A Pescaria de Traíra Uma fazenda especial para pescaria de caiaque E também desembarcado do alemão da Tropical Frog Beleza? Acompanha a gente Vamos pegar essa estrada e vamos rumo ao nosso coração Vamos lá! A Pescaria de Traíra A Pescaria de Traíra É isso aí pessoal, bom dia! Estamos aqui na represa onde o alemão da Tropical Frog Tem um lugar sensacional para vocês pescarem Vai ter uma operação de caiaque sensacional aqui Fala com o alemão que ele vai arrumar tudo aqui Para vocês virem pescar nesse lugar fantástico Beleza? Acompanha nós aí Vamos fazer uma gravação bem legal hoje Valeu! Nossa Senhora! A passada ali é rural, hein? Opa! Opa! Vai bater, vai bater Ela não botou na boca, tá? Só baixou, Freud Sabe quando ela afunda e não... Não pega? Não bateu, não bateu Mas vai bater O cara veio tanto na macega de baixo para cima E a primeira traíra tem que ser do anfitrião, né? Esse é o correto Pô, é bonita a traíra Boa, alemão Preta, preta, preta Olha só, cara, que coloração linda Estão caçando, fica bem pretona assim Aproveita e te apresenta aí, alemão, por favor Diga quem tu é, o que tu faz Então, muita gente já me conhece, né, cara Eu sou fabricante dos frogs da Tropical E hoje eu convidei o Felipe aí pra mostrar esse lugar Que a gente tá começando, incentivando a pesca esportiva Eu venho fazendo uma operação de pesca pra caiaque aqui Lugar que tem muito peixe, muita traíra Traíras grandes E vamos ver se a gente busca um troféuzão Eu vou mostrar pra galera Pessoal, como vocês podem ver Hoje é dia 11 de fevereiro É pra estar um verãozão E nós estamos de casaco Deve estar uns 15, 16 graus Mesmo assim sai um peixe A gente vai em busca de mais alguns na superfície Pra tentar mostrar pra vocês Aqui, como o alemão falou Um lugar pra pescaria que ele vai deixar exclusivo pra caiaque Lugar fantástico A gente tá de barco hoje, claro, pra gravar em dois Mas vocês vão vir de caiaque aqui E vão fazer uma pescaria fantástica, beleza? Aguenta aí que nós vamos pegar mais peixe pra vocês Galera, tem que trazer por cima mesmo Pra garantir, hein? Olha aí, ó A minha primeira também, né? Também que é naniquinha Olha aí, ó Olha que coloração linda dessa traíra Vamos tentar Tirar ela aqui com cuidado E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo sem O ideal é o boga, né, galera? Mas vamos tentar evitar de botar o boga nela Se der Pra preservar o máximo ela É só se bater aqui Se não Se precisar o boga por aqui Aí, ó Pequenininha Já foi no automático Vamos lá Vamos atrair demais Deixa eu chamar uma traíra aqui, ó Primeiro eu vou pegar uma aqui Baixa o vinho Daí não, né? Estava até feliz As intempérias não estão a nosso favor Vamos pegar lá, Patrick Que agora é garantido Aí Boa garotinha Miniatura, miniatura Mas tá valendo Cara, essa eu me certifiquei Deixei ela descer Levar a isca pro fundo Aí eu ferrei Meu Deus do céu Vem cá, ô filhoteira Quero saber O que que tu tá querendo Com um frog desse Vem, minha filha Por favor Obrigado Olha aí, galera Uma firmadinha aqui Pra não acontecer nenhum acidente Apesar da bicha ser lisa Solta pra nós Aí vai Solta fácil Pra nós Aí o pessoal Frogzinho É o que há Olha aí Mais uma Olha que bonita Que coloração Dessa traíra Aí pessoal Olha aí Que coloração linda Só faz um contrapeso Antes que nós vira Canoa Olha aí pessoal Coisa linda, hein? Pequenininha Mas não tem problema não Nós estamos indo atrás Da mãe dela Fala moçada Beleza? Aproveitar rapidinho aqui Parão pra fazer um almoço O alemão tá caprichando No hambúrguer Mostrar pra vocês O material que eu tô utilizando Isso vale pra toda Pescaria de traíra Que eu faço Tá? Tô usando a vara Midori 17 libras 6, 3 pés Eu prefiro uma vara Mais longa Pra ter um arremesso Um pouco maior E ter uma alavanca De fisgada melhor Carretilha Shotokan Você pode utilizar Qualquer carretilha De perfil baixo Vai se enquadrar muito bem Tô usando uma linha 0,21 Você pode utilizar 0,21 0,23 0,25 Vai tá legal Pra sua pescaria de traíra Líder Importante Tá pessoal O líder Ele não vai defender 100% Contra a mordida Da traíra Mas ajuda bastante Tô utilizando Um 0,70 Normalmente De 0,57 A 0,70 É uma boa espessura Pra você utilizar De líder Pra proteger Do dentro da traíra E finalizando aqui Os frogs Que a gente tá utilizando Você pode utilizar Diversos frogs Tem de diversas marcas Eu particularmente Utilizo Os da matadeira Perfeito? Então aqui ó Frogs da matadeira Esse aqui é o Monsters i70 Nós temos o Monsters i60 São as duas Essas que eu mais gosto De utilizar E eu separei Algumas cores aqui Que eu gosto bastante Pra pescaria de traíra Preto Preto Azul E alguma combinação De preto com amarelo Ou preto com laranja Sempre é muito bacana Então esse aqui É o conjunto Que você vai utilizar Pra sua pescaria de traíra Também dá pra utilizar Com isca soft Vai muito bem Um conjunto assim Pra você pescar De fundo Com isca soft Beleza? Qualquer coisa Deixa no comentário aí Que eu atendo vocês Tiro as dúvidas Se precisar Fechou? Duas bocadas Pra ficar Boa Mais uma hein pessoal Já começamos bem amanhã Já tinha Começou Bom viu Ontem nós chegamos aqui Final de tarde A gente começou a pescar De ansioso mesmo Ontem já Pra conhecer o lugar Chuva Vento E mesmo assim Saiu peixe Era certo que hoje de manhã A gente ia acertar Começamos bem já Já são dois peixinhos Pro barco já? Dois Dois Show Vamos lá pessoal Vamos atrás de mais Errou Ela errou a bocada Senhoras e senhores Na verdade ela não errou A bocada não Meus amigos Fechando a pescaria Aqui com o alemão Da Tropical Frog Alemão Te agradecer Toda a recepção O hambúrguer Que deu uma judiadinha Nossa né Batemos firme Ali no hambúrguer Sensacional pessoal Infelizmente o tempo Não colaborou tanto A gente fugiu da chuva Ontem Fugiu da chuva Hoje duas vezes Mas mesmo assim Conseguiu pescar Conheceu o lugar E vê que tem peixe bom aqui Então se você quiser Pescar aqui com o alemão Só falar com ele Ele vai criar uma operação Aqui de caiaque Principalmente Então conversa com o alemão Traz o seu grupo Um local seguro Bom pra acampar Bom pra fazer churrasco Banheiro Chuveiro Tem tudo aqui Então se você quiser vir Fala com o alemão Passa lá na loja dele Ou dá uma ligada pro alemão Vou deixar aqui embaixo Na descrição O contato Vem pra cá O alemão traz vocês E organiza tudo Beleza? Beleza Fechou alemão? Te agradecer mesmo Também te agradeço O convite E aceito Conhecer aqui A fazenda Campo Grande E espero todos aí Pra fazer uma bela pescaria Beleza Pessoal E vamos correr Que guri parado Não vende picolé Bora Vamos embora Tchau Tchau